A partir do dia 6 de julho de 2023 serão recebidas as inscrições para dois novos concursos públicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES, que busca a contratação de professores de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e de profissionais com formação nos níveis médio, técnico e superior. Na prova deverão ser cobrados os temas de língua portuguesa, legislação específica, conhecimentos específicos, raciocínio lógico e informática. Legenda Adriana Zanotto